E aí gente, beleza? De volta com Amnésia! Da última vez, muita coisa aconteceu, mas eu não lembro porque eu tenho amnésia, é, entenderam que eu tenho amnésia, é, bom, enfim. Da última vez, a gente conseguiu finalmente passar pela temível, terrível, horrível parte d'água, e o que isso significa? Significa que finalmente eu cheguei no ponto que eu já tinha jogado nesse jogo. Então, o negócio agora é o seguinte, a gente vai ter que, não consigo correr, não consigo, legal. Ah, a gente vai ter que consertar aquele, ah! Você tem uma sala de abençoamento. Você vai nos levar em um segundo lugar? Ele vai definitivamente cuidar da parte vertical da nossa jornada. Então, você já escreveu um elevador antes? Sim, o Colosseum é um parque de regiões do Parque. Isso leva você para a galeria onde você pode ver o panorama. Bom, essa corrida pode ser um pouco mais longo, e na outra direção. É, entenderam é para baixo. Bom, mas enfim, a gente vai ter que consertar esse elevador, que não está funcionando. Como vocês podem ver, não está funcionando. Deixa eu ver como que faz para mim abrir o livrinho mesmo. Então, a partir daqui, eu sei o que eu tenho que fazer, vagamente, que eu tenho que consertar o elevador, beleza. Mas, como eu só vi uma vez um cara jogando, fazendo essa parte, faz tipo uns dois anos, e eu nunca joguei. Então, as coisas vão começar a ficar mais devagar, porque... Sabe como que é? Bom, mas enfim. É, se eu não me engano, eu tenho que consertar aqui, na sala das máquinas. Então, acho que não faz muito sentido eu vir para cá, primeiro. Então, vamos explorar os outros lugares. Primeiro, vamos ver o que tem aqui. Será que tem loot? Hum... Alguém aí tem loot? Loot? Alguma coisa? Ah, essa musiquinha é tão boa para começar. Estou ouvindo alguma coisa. Infelizmente, eu estou. Tudo bem, tudo bem. A musiquinha está bonitinha. Então... Mas tem coisa aqui. Uh! Yes! Eu pego! Então, vamos ver. Tem duas salas lá em cima. E aqui tem uma porta. Que eu abro. E daí... Ai, ai. Dá nessa parte. Tá bom. Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui. É mais perto. Parece ser mais seguro. Hum... Então, aqui. Ah, aqui. Guest Room. Eu esqueci o que se chama Guest Room. Mas... Tudo bem. Porque... Eu ponho na edição. Então, tudo bem. Beleza. E aí. Por algum motivo, eu não sei porque ele não grava as telas de loading. Eu... Eu não sei. Eu não entendo porque que isso aconteceu. Mas... Bom, enfim. Eu não sei se... Hum... Se essas telas de loading fazem... Ah! Meu olho, amnésia. Isso ainda vai me secar desse jeito. Meu jornal. Vem lá. O que eles querem com meu jornal? Ah! Tem uma barata! Tem uma barata! Tem uma barata ali! Socorro! Socorro! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Tem uma barata! Eu não posso continuar. Tem uma barata nesse quarto! Ah! 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 Eu não consigo pegar nada! Gente! Essa barata chega de perto de mim! Ah! Tá bom. Vai. Vamos nessa. Barata! Estúpida! Então, eu não sei porque que não carrega as telas de loading, mas eu não tenho certeza se as... Se as coisas que aparecem escritas nele são importantes ou não. Então... Não sei. Uh! Uma crowbar! Que quer dizer... Pé de cabra! Ah! Nada que interessa aqui. E uma cartinha? 2º de juleiro, 1839. Eu recebi uma letra hoje, do algeriano governo, declarando o fato da expedição de Herbert. Uma semana depois da minha departure, Abdulla, um dos homens viajando conosco, voltou do deserto. Ele foi morto, como se amado por uma linha. O homem rambou, deliriamente, sobre a expedição sendo atacada por algo horrível. O francesa foi rapidamente a despachada para buscar a expedição. Depois de procurar por dias, eles encontram o campo abandonado, sem nenhum traço de Herbert ou seus homens. eu também pobre herbert vamos ver que mais temos nessa sala o armário roupas que não me deixam pegar e mais roupas que eu não gosto fora consigo fazer alguma coisa nessa cama e é tipo o eixo o que é que isso significa eu tenho medo de descobrir o que quer dizer parar de de aparecer esses pesadelos vamos ver então acho que não tem mais nada nessa sala nessa sala aqui eu não sei se eu já escolhi direito não tem uma carta aqui então pelo que eu entendi aqui é onde eu ficava hoje eu peguei as coisas de herbert em casa da costum eu peguei a trama de documentos que ele levou e encontrei um log que detalhe da expediência a natureza deste texto se mudou de notas rápidas para contos de contos de eventos transparentes eu peguei as páginas tentando descobrir o que poderia ter acontecido handcum 06 017 017 019 028 019 023 0 voitura 0 torch 023 023 01 018 0 White 019 0 republic 018 019 0�19 019 020 019 020 020 A Câmara do Pobre, um esforço que parece que se estraiga os mentes dos seus homens. A maldade se estuda por os rancos e Herbert teve que tomar algumas medidas extremas para continuar. Ele finalmente visitou a Câmara ele mesmo, onde ele retreve o orb para a base. O seu contato me confusa muito. Se ele tem o orb, quais são esses pedaços na minha sala de desenho? Não sei, quem sabe em outras cartinhas a gente descobre. Mais alguma coisa aqui? Olha o óleo! Tem um vento que está ventando. Nossa, o que é isso? Não gosto de coisa. Então tá, vamos entrar nessa sala. Ah tá, é para isso que é o... Não lembro qual que é o inventário. Ah tá, tá bem. É para o outro lado. Ah... É para o outro lado. A chave, a chave... O quão importante está escondendo na sala de estúdio. Hum, onde será que está? Ah, antes de procurar a chave, por algum motivo eu acho bom fechar essa porta, fechada, garante que tá fechada, não sei, sabe, só, ai ai ai, tudo tremeu aqui, hum, vamos ver, vou deixar só uma porta aberta, não sei, sabe, é capricho meu, não. Ah, 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 tem alguém vindo, ah, ah, por algum motivo eu sabia que alguém ia ver, ah, calma, calma, não vem aqui, Não vem aqui. Não vem aqui. Não. Já consigo abrir um pouquinho. Será que ele já foi embora? Não! Ai! Eu tô preso no armário. Eu tenho medo de fugir do armário. O que será que vai acontecer comigo se eu fugir do armário? Eu não quero sair do armário. Por que eu tenho que sair do armário? Eu tenho tanto medo de descobrir o que pode acontecer se eu sair do armário. Tá bom. Eu tenho que criar coragem e sair do armário. Vou sair do armário. Não importa o que pode acontecer, eu vou sair do armário. Um. Dois. Três. E. JÁ! Ui! Até que não foi tão ruim sair do armário. Hum. Mas isso não muda o fato de que eu ainda tenho que pegar coisas que estão aqui. Espera aqui. É. Quase estúpido. Oh, meu Deus. Aqui está. Eu acho que é um bom lugar para esconder nisso. Não. 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 as peças de relic se colocaram por toda a mesa como eu deixei, mas de alguma forma, eu sabia como era. Eu peguei a tarra, que eu preparava para fixar as peças, e sem dúvida eu os reuni, produzindo o arroz que eu lembrei tão claramente. A tarra trouxe desnecessária. Ela foi puxada da peças de reunião como elas se juntaram em seu próprio, sem adhesivo. O relicão antigo de relic agora resta na mesa. É uma superfície imácula e uma forma perfeita, poderia ser moldada por uma fábrica. Isso tudo é muito estranho. É, tudo isso para uma roupa. Então aqui não tinha nada. Maldição, eu não peguei a chave? Ah tá, agora eu posso entrar na sala das máquinas. Pior é que maldição viu, eu fui tentar fazer aquele armário para ser minha escapatória, mas eu não sabia, eu achava que o monstro só aparecia depois que eu pegava a chave. Tudo bem, vamos para o próximo aposento. O professor Taylor foi a segunda morte causada por sua curiosidade. E agora, por algum motivo, a música não está mais tão legal aqui. Então vamos aqui. Estudar. Não, estudar, não, nada. Por favor, pode vir monstro, mas por favor não me faça estudar. Eu não gosto disso. Sir William's myth has been marked. There was no way for him to know that the young man from the other day has such a terrible shadow. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir ver isso aqui para depois traduzir ou não, sei lá então. Espero que isso não seja importante. Tá bom. E tem uma sala aqui. Vou fechar a porta. Estou ouvindo cachorros. Minha lanterninha. Tá bom. Um bom item. Vem cá. Estúpido. Não gosto de vasos estúpidos. Ah, eu achei que era uma caixa que dava para mover. Não. Nada. Aqui. Zé. Tá bom. Tem uma caixa de fósforo aqui. Aparentemente mais nada. Então vamos. Vamos deixar uma porta aberta né. Porque se precisar correr. Aqui eu realmente não sei. Eu não lembro se tem algum perigo ou não. Mas pelo que eu lembro não. Não tenho certeza. Ahn. Ahn. Uma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Algum loot. Eu quero roubar coisas. Eu sou. Ahn. Eu não lembro o nome que dão para aqueles caras que roubam compulsivamente as coisas na casa dos outros. Tem um cachorro latindo. Ahn. Tem uma. Tem uma janela ali. Será que eu consigo ver alguma coisa acontecendo naquela janela? Ahn. 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 Pera aqui. Ahn. 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 E agora eu não consigo desagachar. Pronto. Desagachei. Vamos pegar. Isso aqui. Bom. Pausa se você quiser ver. Hum. É para cá que muda de página? Acho que é. Isso. 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 Obrigado. Henrich, Cornelius, Agripa. Agripa? Sei lá. Ahn. Então vamos continuar. Hum. Ahn. 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 Opa. Já teria morrido por um monstro se eu fizesse isso e tivesse um monstro aqui. Tem sangue meio verde aqui. Ahn. Ahn. Hum. Tá bom. Vamos abrir a porta. Aqui. Fecha a porta. E... Serra-se. Ahn. Meu olho. Vamos ver o que você tem para oferecer. Ahn. Não faz isso com o cachorrinho. Ahn. Que moço. Eu deveria ter esclarecido o cachorro. Ahn. 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 Que moço. Eu deveria ter esclarecido o cachorro. Será que é esse cachorro? Ahn. Ele tem uns cortes nele. Ixi. Opa. Desculpa cachorro. Não era. Oque oque. Ahn. Tudo. Tudo bem. Ele parece que já tá morto. Opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ahn. Posso pegar? Ahn. Eu posso. Tá. Pausa se quiser ver. Canos lupos. Canes lupos familiares. Tá bom. Tem outras palavras. Cachorro. Pelo que eu sei. Abra a porta. Tem alguém aí. Não tem ninguém aqui. E tem mais uma cartinha aqui. Mais uns cachorros latindo ali. Pausa se você quiser saber. Vamos seguir em frente. Um. 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 Livros. Tem um cara com um pipi pequeno e pontudo. Hum. Ahn. Ahn. Tá. Acho que esse susto. Poderia me assustar mais. Se o lag permitisse. Mas. Hahaha. Espero que seja sempre assim mano. Sempre quando vai ter um susto da lag assim. Que dá pra você ver. A. Km de distância. Hahaha. Isso. Legal. É meu protetor de. Protetor de susto. Hum. Livro. Tá. Nada aqui. Presti. Caramba. Isso aqui é um cachorro. Um. Javali. Doido. Sei lá. Loco. Então tá. Aparentemente. Acho que já peguei tudo que eu precisava aqui. Sergue. Caixa. Feia. Tá. Pelo. Ai. Ai. Tá. Tá bom. Pelo que eu. Lembro. Ah. Tá. Um. Outro caminho. Tá. É isso mesmo. Pelo que eu lembro. Você tem que. Passar. Lá por fora. Ah. Vou pegar as coisas que tem lá. Ah. Hum. Olha. Olha o óleo. Como que é. Aqui. Como que eu tô de óleo. Tá. Não quero gastar. Pra. Encher só um pouquinho. Então. Não vou mais usar. Eu consigo quebrar. Consigo. Uh. Fósforo. Cara. Eu. Eu correria o risco de. Cair aqui. Fraturar. Todas as minhas. Pernas. Braços. E. Qualquer. Outro tipo de membro. Que eu possa ter. É. Qualquer. Outro. Talvez. Não seria legal. Mas. Pelo menos. A maioria deles. E. Fugir desse lugar. Mano. Ah. 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 Não. Não. Calma. Calma. Não cai. Tá. Tudo. Bem. Eita. Nossa. Tem esses negócios. Na floresta. Vai me dizer. Que isso aconteceu agora. Enquanto tava tudo tremendo. Eu não reparei. Ah. Tá. Essa floresta. Cusmenta aqui fora. Aposto que aquela. Não. 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 vai logo. Tá bom. Vamos tentar de novo. Ah. O jogo. Já me botou na sala. Ele falou. Não. Cê. 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 já. Cê. Cê. Já. Tá bom. Cê. Hum. Tem um negócio aqui. Ah é. Que negócio que não dá pra pegar. Eu não tenho visto restrição, minha paciência está passando séculos, de onde eu venho, ninguém mesmo não perdeu um sangue ainda sobre você. Eu tenho feito tanto para você, e tenho ganhado nada em retorno. Agrippa, eu te confio. Quem era Agrippa mesmo? Não lembro. Acabei de falar o nome pelo que eu lembro. Ah, é o tal do Enrich, não era? Eu não sei quem era ele, eu não li o negócio, então tudo bem. Eu era eu quem, em toda a verdade, deveria entrar na porta. Tá bom. Alguém parece descontente com alguma coisa. E eu estou descontente com essa cadeira que está no meu caminho. Loot? Não. Infelentemente não. Eu tenho vontade de jogar coisas, sempre que eu posso, então vou jogar uma cadeira ali embaixo. Sai da frente, cadeira. Você está entrando na minha zona de perigo. Tá bom. Um. Certo. Um, 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 um. Aqui. Pausa, se você quiser saber. Vamos. Olha, olha, olha. Tá bom. Então temos uma rod. Pelo que eu lembro, se é uma alavanca. Tenho certeza. Vamos ver o que temos por aqui. Aqui mostra que a passagem foi bloqueada por causa desses terremotos que essas sombras malucas fazem. Um. Não gosto desse vaso. Hum. Tá bom. Então... É a hora de voltar. Sempre a volta o problema, né? E eu sinceramente não lembro se tem monstro ou não. Bom, acho que nem precisa de monstro. Só essa droga desse cara aqui já é o suficiente para... Tem alguma coisa ali? Não. Não. Bom, não tem porque eu tentar. Então vamos lá. Eu tô... Ai, ai, ai. Tudo bem. Algum madeireiro tá fazendo... Lenhador tá fazendo seu trabalho. Não é nada demais. Não. Não. Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro, né? Só pra garantir que não tem nada aqui dentro, né? Só pra garantir que não tem nada aqui dentro, né? Oh. Cheguei. E... Como eu não sei se tem monstro aqui ou não. Vamos correr. Corre. 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 Uh. Dois. Duas salas prontas. Agora... Falta uma pra gente poder ir pra... Sala das máquinas. Corre. Ah... Tudo bem. Hum... Ai, ai. Agora vem as... Ah... Isso já tava aqui antes? Ah... Eu vou chutar aqui não. Ah... Eu... Quero... Que isso saia de perto de mim. E... Nunca mais volte. Aqui. Hum... 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 Tá bom. Então vamos seguir em frente. Mesmo que eu não realmente queira, vamos seguir em frente. Fecha a portinha. Tá bom. Então agora nós vamos para... Para... Storage. A palavra estranha afirmou o. A palavra estranha. A palavra estranha o. Mas também... O único que ofereceu-se no comfort. Tá. Eu não sei... De quem tá se referindo nem de quem carta? Então, tanto faz. Ai ai... Vamos lá, Lord. Vamos lá. Vamos rápido, por favor. Eu não quero demorar muito Jogando esse jogo Eu não gosto desse jogo Ai, ai, ai Tá bom Aqui as coisas vão começar a ficar veias Não consigo ver nada Vamos ver Que ótimo Obrigado, obrigado, jogo Por me avisar isso Muito obrigado